Fala, suspendeiro! Beleza? Tô aqui de volta pra mais um vídeo dessa vez, mais um videozinho aqui de Bluestar Defense 6. Continuando aqui na nossa saga de mapas mais difíceis, né? Nesse caso, a gente vai jogar o mapa Castelo Sombrio, que é o mapa Expert, e vai ser no modo aqui que eu tenho liberado, que é apenas Mágicos, ok? Você pode usar apenas Macacos Mágicos. Justamente por esse motivo, a gente vai usar o Obbing novamente, tá? Porque ele dá bônus de dano pra Macaco Mágico, beleza? Então, antes da gente iniciar aqui, vou pedir o like de vocês logo no começo do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando os próximos vídeos, ok? Fechou? Ativa o sininho aí também, se você quiser ajudar o canal de alguma outra forma, você pode ser membro a partir de 2,99. Você tem acesso ao grupo do Telegram exclusivo pra membros, você tem um agradecimento no começo de todos os vídeos com o seu nome bonitinho. Você também pode jogar comigo o Co-Op durante as lives aqui no YouTube, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Apenas Macacos Mágicos, ok? A gente vai começar com o Obbing Perverde aqui, tá? E sempre que possível, a gente vai usar a habilidade nível 3 aqui, tá? Pra poder dar uma segurada a mais nos balões, tá? Padrãozão que a gente fez da outra vez, a gente vai colocar um Ninja aqui, tá? Um Ninja, no começo de jogo, é uma das torres que tem mais poder de limpeza dos balões, tá? Esses balões menores, então ele ajuda pra caramba. Novamente, a gente vai focar no tiro duplo, Shuriken Teleguiado e etc, né, velho? No 4-0... no 4-0-1. Pra ser mais exato. Vamos usar isso aqui. Vamos disciplinar Ninja. E vamos colocar os Shurikens Afiados aqui. Beleza, Shurikens Afiados. Agora a gente vai colocar um Shuriken Teleguiado, tá? Lembrando sempre de colocar os Macacos sempre o mais próximo possível aqui do Super Macaco, tá? Porque... Super Macaco não, mano. Do Robin, porque é ele que dá o bônus pros Macacos Mágicos, tá? Vamos colocar aqui novamente, mais uma vez a habilidade. Vamos colocar um... Um Maguinho bem aqui, mano. Bem aqui no começo. Magia Teleguiada. A gente vai colocar o Estoracano e o Magia Intensa, tá? Pra ajudar também nessa limpeza aí dos Balões Menores. Vamos colocar o Estoracano aqui primeiro. Porque ele pode estourar duas camadas de Blooms. Ok. Vamos colocar isso aqui pra ajudar também. Estorou o Arcano aqui. E vamos colocar o Magia Intensa, tá? Beleza, Magia Intensa aqui. Agora a gente vai colocar o Tiro Duplo aqui. E depois o Shuriken Interlegiado, tá? Vamos usar mais uma vez a habilidade do Robin aqui, mano. Vamos colocar aqui um Shuriken Interlegiado. Pra ele ser um pouquinho mais efetivo aqui, tá? Beleza, agora a gente vai pegar um Blum Jitsu, tá? A gente não consegue pegar o Lança Arcana aqui pra rodada 40, tá? Que seria o que destruiria. Então pra gente compensar essa falta de poder aí, a gente vai colocar um Alquimista aqui pra buffar eles, tá bom? Ok, Blum Jitsu. Agora vamos colocar aqui um Alquimista, tá, mano? Vamos colocar um Alquimista pra buffar os três ali. Que eu acredito que vai ser o suficiente pra gente poder passar isso aqui, tá? Vamos colocar aqui. Vamos colocar o Porção Berserker. E o... E o Estimulante mais poderoso, tá? Isso aqui é bem tranquilo, mano, porque eu tô com Blum Jitsu aqui, então não... Não tenho muita dificuldade, não. Poderia usar isso aqui também, tá? Caso necessário, isso aqui pega os balões de camuflado. Porção Berserker aqui na mão. A gente já tem eles um pouquinho mais buffados do que o normal. E por fim, a gente vai colocar o Estimulante mais poderoso, mano. Dessa vez aqui, como eu vou ter vários Macacos pra poder buffar, eu vou usar o disparo mais rápido aqui, tá? Pra ele buffar de forma mais rápida e não de forma mais eficiente. De forma mais duradoura. Vamos usar isso aqui, porque agora vai vir muito balão. E ele ajuda a dar uma segurada também, mano. Estimulante mais poderoso agora. Pra gente. Estimulante mais poderoso aqui agora. Vou colocar disparo mais rápido. Vamos colocar aqui agora uma Estriarcana aqui, tá? Esse Dino Gamer aqui mais conhecido como uma Estriarcana. Como um Macaco Mago, tá? Vamos voltar aqui. Esse mapa é relativamente bom pro Robin, tá? Independente de onde ele coloque, vai ser um lugar bom, tá? Pode colocar nas três pistas que vai ajudar. Ou pode colocar aqui no meio que vai ajudar também. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ótico, velho. Friamente calculado, tá? Friamente calculado esse daqui, mano. Ok, o que a gente vai fazer aqui agora, mano? Com isso daqui em mãos, a gente vai partir pra um Super Macaco, tá? Colocar o Super Macaco bem aqui, assim, ó. Aí eu vou colocar o Super Macaco bem aqui, ó. Aqui. E a gente vai pegar um Avatar Solar novamente, tá? Igual a gente fez no vídeo passado aí, lá na oficina, beleza? Vou focar primeiro no Raio de Plasma aqui. Acho que a gente não precisa do Recuo agora. Vou usar a Arvorezinha aqui pra eu ganhar um dinheirinho a mais, tá? Arvorezinha, no caso, é a habilidade nível 10 do Robin, beleza? Ok, agora a gente... Eu vou ver se eu ficar sem o Recuo aqui vai ser suficiente, tá? Porque se eu conseguir ficar sem o Recuo aqui por enquanto, pode ser interessante pra mim. Porque aí eu guardo 3.240 pra colocar o Avatar Solar o mais rápido possível. O Castelo é um mapa dos Experts, velho, que eu não acho tão difícil assim, tá? Eu acho outros mais difíceis como a própria oficina que a gente fez no último vídeo, beleza? Nice, tranquilinho aqui até o momento. Como eu já falei, a nossa intenção é colocar o Avatar Solar o mais rápido possível, mano. É o bom que essa árvore aqui pega... Tá, vamos ver aqui se eu não vou precisar colocar um... Um Recuo e, consequentemente, um Ultravisão pra ele, tá? Beleza, a Arvorezinha salvou ali, mano. A habilidade nível 10 ali do Robin salvou nessa rodada, tá? Quando isso aqui estourar vai dar muito dinheiro também, mano. E tá demorando a estourar, né, velho? Então vai dar uma grana legal aqui, velho. E assim que estourar eu já posso usar ela de novo, mano. Ok. Tá tranquilo até o momento, eu preciso de 23 mil, velho. Beleza. Vamos indo devagar aqui. Qualquer coisa se passar a gente volta no início da fase e... E coloca algum outro upgrade, tá bom? Já peguei ali o dinheiro e já usei de novo. Nossa, mano, eu peguei muita grana aqui agora. Tá maluco, velho. Ok. Mano, a gente vai pegar a grana aqui agora, velho. Do super macaco, tá? 23,760. Beleza. Pegamos aqui o super macaco. Ok. Vamos pegar aqui o recuo agora com ele, assim que der. Assim que possível a gente pega o recuo. E custa 3.240, né, mano? O recuo é muito bom, velho, porque ele dá essa atrasada nos balões, tá ligado? Beleza. Mais um aqui. Ótimo lugar aqui também, velho. Um recuozinho. Vamos pegar a ultra visão também. Aumenta um pouquinho o alcance dele, tá? Ah, com essa grana agora, velho, a gente pode... É... Ultra visão é importante pra essa rodada aqui, tá? Pra rodada 59. A gente pode lançar uma estre arcana aqui, velho. Uma lança arcana, na verdade, né? A gente pode pegar um lança arcana aqui, que fica bom também, tá? Ajuda nesses... Nesses moabs mais fortes e tal. E depois a gente pode até pensar num arquimago. Arquimago não é ruim, tá? Muito bom ele, velho. O problema é que eu não vou ter muita grana dessa árvore aqui, né, velho? Dessa habilidade aqui, porque ele não tá pegando, mano. Ok. O fortificado ali também já foi, sem nenhum problema. Vamos ver essa daqui. 63. Costuma ser complicada, né, mano? Ah, mas eu acho que o que não... O que o super macaco não conseguiu pegar, a árvore aqui segura também, tá? Então... Não vamos ter problema, não, velho. Exatamente. Não tivemos nenhum problema. Ah, vou colocar um lança arcana justamente pra esses aqui, tá? Pra essas rodadas aqui. E vou colocar ele no mais forte, tá? Colocar ele pra bater no mais forte, porque aí ele sempre foca eles, mano. Eu quero que ele destrói os moabs. Os outros, o... O Avatar Solar aqui faz a boa, tá? Pegamos aqui o lança arcana. Ele dá muito dano em... Em torre normal, tá? Mas como o foco dele aqui do lança arcana é dar muito dano em Moab, aí eu prefiro que ele foque o forte primeiro pra destruir o... E o Avatar Solar pegue os outros, tá? Fica mais tranquilo dessa forma. A gente tá na rodada 66 já, velho. E o Arquimago, a gente pega com 34.560. Ó, tava pensando aqui, velho. Se você quiser colocar também um Necromante, velho, eu acho que não fica ruim aqui não, tá? Um Necromante com um Príncipe da Escuridão. Uma torre barata, tá? Se a gente colocar ele bem aqui, ó, que ele vai estourar muito o balão, ele vai sempre... Ele vai sempre renascer muito, tá? Reviver muitos balões, velho. E olha aqui, ó. Ele estourando tudo ali, tá ligado? O estouro dele é relativamente alto. É... A gente vai colocar o Magia Teleguiada com o Estouro Arcano, tá? Apesar de Muralha de Chama seria bom aqui, mas... Mas acho que Teleguiada e Estouro Arcano vai ser melhor. Ok? Bem tranquilo aqui até o momento, tá? Talvez a gente consiga o Príncipe da Escuridão até o final da rodada 80. Eu não sei. Beleza, daqui a pouco vai vir a rodada 75, que é aquela rodada padrão, né, velho? Onde vem muitos BFBs aqui junto um do outro, tá? Nossa, se você estiver escutando um barulho agora, velho, é porque começou a chover aqui, mano. Tipo isso, tá ligado? Fazer o quê, né, velho? Talvez eu tenha colocado aqui ele num lugar ruim, tá? Seria mais interessante eu ter colocado ele um pouquinho mais pra trás aqui, velho. Pra ele gerar os balões daqui, tá ligado? Um pouquinho mais de trás. Eu acho que funciona sim. Não tenho certeza em relação a isso, não. Eu preciso mais de 10 mil. De mais 10 mil, no caso, né? Pra eu pegar o Príncipe da Escuridão. Talvez eu não consiga. Vamos ficar aqui atento a essa rodada, 77. Tá, não vou ter problema, não. Só preciso de 25 mil, mano. 25 mil? Será que eu pego? Acho que não, né? Pra quem não sabe, nessa mapa aqui dá pra tirar essas árvores, tá? Eu não acho necessário. Acho que tem espaço suficiente pra colocar as outras coisas aqui. Vamos ficar ligado nessa rodada. Ok. Ok, a gente consegue o Príncipe da Escuridão. Pelo menos pra rodada 80, tá ligado? Só pra brincar aqui, mano. Tá aqui o Príncipe da Escuridão. Beleza, ele tá dando um dano ali, velho. Eu acho. Os balões pequenos não dão, mas os moabs que ele renasce. Vamos ver se vai dar tudo certinho aqui. Nice, velhos. Sem problemas nenhum. Então já finalizamos o vídeo por aqui. Beleza? Vamos ver o que a gente ganhou. 880, velho. E mais 9 presentinhos. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando os próximos vídeos, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like porque ajuda pra caramba. Fechou? Coloca aí no final o hashtag vitória se você chegou até aqui. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Até a próxima e fui! Tchau, tchau.